Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Célia Jordão para fazer leitura da ata da sessão anterior. Como estamos no mês da mulher, Célia, abrimos a sessão, lemos a ata e conduzimos com maestria. Boa tarde, deputada Tia Ju, boa tarde a todos e a todas. Sra. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 49 minutos. Obrigada, deputada Célia. Viva e feliz pelo mês da mulher, não é só o dia. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, não havendo oradores escritos. A presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. A presidência suspende os trabalhos dessa sessão. O que é isso?